Meu amigo me convidou pra ir na casa dele e levar um videogame. Então o que eu escolhi? Levar o VR 2. E junto com ele eu vou ter que levar o Playstation 5 também. Não me parece que isso aí vai caber numa mochila não. Bom, peguei uma mala. O Playstation 5 é do tamanho da mala. E não acho uma boa ideia guardar o VR 2 assim não. Bom, tomei uma decisão. Vou colocar o Playstation numa mochila e o VR em outra. Pronto, o VR todo protegido com plástico bolha. E o restante das coisas aqui na mochila. Já cheguei na casa dos meus amigos e comecei a montar tudo. Pausa pra brincar com a Luna. E pronto, tudo preparado pra jogatina. Vamos começar a gameplay com o Gran Turismo. O Balter já começando ali a jogar. Agora a vez da Maria. Também ali mostrando suas habilidades na direção. E lógico que eu aproveitei pra jogar também, né? Em breve eu vou falar mais sobre isso. Mas a experiência do Gran Turismo no VR 2 é demais. Depois jogamos o tutorial do Resident Evil Village. E finalizamos nossa jogatina jogando Beat Saber. Que esse sim é um dos jogos mais divertidos pra se jogar no VR.